Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o Clebson do canal Reforma aqui, né? E a visita da Dona Francisca, né? Era para o Clebson não falar no vídeo que ele falou que ia visitar as casas, né? Chegar de surpresa, igual o Gugu chegava de surpresa, né? O Luciano Huck que chegou de surpresa e encontrou a casa toda suja quando o Luciano Huck chegou na casa, né? Da japonesa. Quando chegou lá estava a mesma coisa depois que ele reformou a casa. Com o Clebson não era para ser diferente, não era para ele avisar no vídeo anterior que ia fazer visita e sim chegar de surpresa. Inclusive a Dona Francisca ainda deixa os cachorros presos ainda, né? Os inscritos pediram para que ela deixasse os cachorros soltos, por isso que foi feito o muro, foi feita aquela grade, mas infelizmente o Clebson fez de tudo que tinha que fazer. Inclusive, galera, ela nem teve a capacidade, não teve nem a coragem de visitar o Clebson para entrar na casa, infelizmente, né? Por que a casa estava limpinha, né? Talvez porque o Clebson avisou antes, né? Ligou antes, avisou antes, por isso que a casa estava limpa. Mas tinha que chegar de surpresa, igual o Luciano Huck, igual o Gugu Liberato, né? Chegar de surpresa, né? De ponta de pé para ver como é que a casa está sendo bem cuidada se está ou não, né? Mas a casa estava bem limpinha, né? Porque o Clebson avisou antes, né? Os cachorros ainda continuam presos, né? As pessoas estão reclamando que ela é uma pessoa insuportável, é ingrata, né? Que não convidou o Clebson para entrar dentro da casa, para fazer a visita dentro da casa, para ver como é que está a situação, né? Dentro da casa e também, infelizmente, ela não quer saber dos filhos, né? Não ligou para os filhos, né? Nunca mais ela ligou, nunca mais também os filhos ligou para ela, né? E as pessoas estão achateadas, né? Os inscritos do canal, é forma que está chateado com a dona Francisca, né? Porque ela não convidou o Clebson para entrar, os cachorros ainda continuam presos, né? As pessoas estão revoltadíssimas com a dona Francisca, porque continua com os cachorros presos, né? O Clebson, ele não tem culpa, galera. Infelizmente, ele falou que ele não tem culpa que os cachorros estão presos, porque ele fez de tudo, né? Ele fez de tudo, fez aquele muro, fez aquela grade junto com os inscritos, né? E o coitado do Clebson não tem culpa nenhuma, né? Então, ele pediu para não julgar sobre a parte da ajuda que ele ajudou a dona Francisca. Infelizmente, ela mantém ainda os cachorros presos, né? Será que ela gostaria de ficar presa, que nem muitos comentários das pessoas e dos inscritos falaram? Será que ela queria ficar presa também, igual os cachorros ficam presos? Qual a opinião de vocês, galera? Quero saber a opinião de vocês aí abaixo dos comentários, tá certo? Sobre a dona Francisca, o que é que vocês acharam do vídeo? Quero saber. Se vocês gostaram de ver os vídeos da dona Francisca, deixar aí nos comentários qual a sua opinião, tá certo? Tá bom? Quero saber sua opinião abaixo aqui do canal Adriano Araújo, se vocês gostaram da surpresa que o Clebson foi lá na casa da dona Francisca. Infelizmente, ele avisou antes, né? Ele avisou antes, era para chegar de ponto de pé, chegar de surpresa, igual o Gugu e o Luciano Huck, né? Quando reformava as casas, fazia as casas, ele chegava de supetão, chegava de surpresa. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, né? Graças a Deus aí ela tá fazendo também os tratamentos dos dentes, né? Quando ela falou que tá fazendo, né? Um acompanhamento dos dentes, meus parabéns, né? E vamos ver aí o resultado quando ela for no dentista, quando colocar a dentadura, né? Quando ela colocar a dentadura, vamos ver aí o resultado, né? Mas ela, infelizmente aí, não chamou o preço pra entrar dentro da casa. Tá bom, galera? Valeu!